E vamos ver quem dá o melhor mergulho do escorrega. Primeira Jéssica. Ai, tá muito seco. Então vai de pé. É eu, pode jogar nela. Ih, tô numa preparação pra escorregar. Agora é a Manuela. Meu Deus, ela vai lacrar, gente. Cuidado, Manuela. Vai de outro jeito, é, vai de outro jeito. Ela só vai desfiar. Ela quer fazer do mais difícil, né, Manuela? Sim. Oi, a outra vem com dois copos de água, vai pular com dois copos de água. Por final, ainda tem o charme, ó.